Final 23, o rei forte atrás do peão, a coroação do cavalo. Neste final vamos ver uma luta muito apertada e vamos tirar uma série de conclusões muito importantes. O rei forte pressiona seu colega por trás e a torre está em uma posição lateral, a mais frequente. Nesta situação, o principal recurso defensivo do bando fraco é a coroação de cavalo e o do bando forte para ganhar o rodeio. Começamos por observar o diagrama no qual jogam as brancas. O rei branco está empurrando o negro por trás, porém, por sua vez o rei negro lhe impede o passo, dado que não há tempo de rodear com o rei. Recursos que veremos no seguinte exemplo. Se o rei b5, há uma tentativa de rodeio que não chega a tempo. C4, e para o rei branco lhe falta um tempo para rodear. Rec5, v3, QH3 check, rec2, rei c4, b2, QH2 check, rec1. Aqui tem um recurso interessante Que seria Em vez de rei c1, rei b1 Com rei b3 Rei a1 E torre b2 Com empate para afogamento Que é importante também memorizar Esse recurso Continuando Rei c1 Rei c3 Cavalo b1 Cheque Rei d3 Cavalo a3 Rei c3 Cavalo b1 Cheque Rei b3 Cavalo d2 Cheque Rei c3 Cavalo b1 Cheque Rei d3 Cavalo a3 Torre a2 Cavalo b1 Torre c2 Cheque Rei d1 Torre g2 E rei c1 Com empate O coroamento do cavalo É uma jogada única Porém perfeitamente suficiente A partir daqui O mais fácil para não perder o cavalo É mantê-lo próximo Do rei Quase sempre com uma jogada única Esta situação Já estudamos No final 8 No final 8 E por isso também sabemos Que se o peão Coroasse Na coluna da torre O cavalo se perderia Este recurso é eficaz Com todos os demais peões Com todos os demais peões Ou seja Todos os outros peões E tem uma consequência importante Faz ineficaz O empurrar o rei Do bando forte Empurrar o rei Fraco Até As filas Finais Por isso como vemos Veremos nos próximos exemplos É mais eficaz Empurrar o rei Do lado direito Ou esquerdo Como veremos Mais para frente Já vimos que O simples Empurrar o rei Não tem efeito Portanto Quando o rei forte Está situado Por trás do peão É necessário Aplicar o rodeio Neste diagrama Todas as peças Estão Uma fila mais acima Que No diagrama anterior E o rei branco Tem tempo De aplicar Um novo recurso O rodeio Torre H5 Cheque Comprovemos Que no caso De jogar as negras Não haveria tempo C4 Que exclama Torre H5 Cheque E D4 E C6 Dá na mesma Tentar empurrar O rei negro Porque não se consegue Nem obriga-lhe A coroar cavalo Porque o rodeio Não chega Comprovemos Comprovemos Que em caso De jogar as negras Não daria tempo C4 Que exclama Torre H5 Torre H5 Cheque E D4 E C6 Dá igual Tentar Empurrar o rei negro Porque não se consegue Nem obrigar-lhe A coroar cavalo Que tentar rodear Porque o rodeio Não chega C3 Torre H4 Cheque Se rei B5 C2 Torre H1 Rei C3 Rei A4 Rei B2 Com jogo igual Torre H4 Cheque Rei D3 Rei D5 Em C2 Com jogo igual Continuando Torre H5 Cheque Rei D4 Rei C6 Que exclama O rodeio É um novo recurso Que permite ao rei forte Safar-se da interposição Do rival Consiste em dar a volta E aparecer Pelo outro lado Contrário do peão C4 E D5 Outras jogadas ganham Porém esta é a mais gráfica Conforme o método elegido C3 E D4 C2 Torre C5 Também ganha Torre H1 E D3 E D3 E o peão cai Uma vez compreendido O método Merece Apenas fazer A seguinte comprovação Podia iniciar Se o rodeio Na jogada 1 Com o rei C7 No caso aqui Lhe deixamos como exercício Resumo das ideias interessantes 1 A pressão do rei forte Por trás É ineficaz Contra peões Das colunas B A G Coluna B A G Devido a coroação De cavalo 2 O próximo Dimento eficaz É O rodeio 3 O rei não tem tempo De rodear Com o peão Na quinta fila 1 2 3 4 5 4 Com o peão de cavalo Às vezes Há alguns temas De afogado Com o estudo Destas últimas posições Temos alcançado Um bom conhecimento Das posições Em que o rei forte Está No lugar Por trás do peão Porém Para fixar Os conhecimentos Será agradável E útil observar A seguinte série De diagramas Nela Comparamos O resultado Segundo O grau De avanço Do peão Simplesmente Observe E pense Se tem alguma dúvida Do enunciado Então Ele resultará Muito útil Como exercício Exercício Trate de calcular Mentalmente Se a dúvida Persiste Faça Movimentando As peças Série Da oposição Do rei Por trás É empate Jogue quem jogue Com coroação Do cavalo Se jogam As brancas Ganham Se jogam As negras Empate Brancas ganham Jogue quem jogue Tchau Tchau Obrigado.